Hoje é aniversário da Cris Simões, parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, ó, eu desejo que você faça e aconteça no seu dia em todos os outros, mas esse dia em especial tem que ser, é dia 5 de janeiro, então esse dia em especial tem que ser destinado a Cris Simões, que faz tanto por nós, eu por exemplo já vivi e presenciei a Cris Simões fazendo muita coisa por nós, todos nós, é muito gratificante ter tido AVC, porque nós tivemos AVC, é identificado em qualquer um de nós, nós tivemos AVC, e mesmo assim tem pessoas como a Cris Simões, que é fantástica, levanta, bate o pé e fala, não, isso tá errado, tá errado, tá errado, o certo é isso, isso e isso, é de uma satisfação inigualável, eu quero pedir, pedirão, desejar pra Cris muita felicidade, harmonia, dinheiro no bolso, é que a gente precisa, saúde, muita saúde, o que é de melhor no mundo, e um amor, um amor lindo, leve e vibrante na sua vida, é, isso é o que eu te desejo, do fundo do meu coração, é, eu sei que não é fácil, não é fácil, chegar nessa vida, depois de você ter passado seis, você ter tido, é, é, seis anos, você teve AVC, eu sei, não é fácil, não é fácil, mas estamos aqui, estamos aqui e é pra continuar unidos, então eu desejo a você muita felicidade, muita paz, é, muito dinheiro no bolso, muito amor, muita coisa boa na sua vida, parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz,